Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e vocês sabem que neste momento está a acontecer então a Comic Con Internacional San Diego em San Diego, no centro de convenções, na Califórnia, Estados Unidos da América no meio de tantos filmes, no meio de tantas séries, animações e de outro tipo de eventos, de outro tipo de licenças há uma que se destaca, a Funko a Funko tornou-se famosa a criar figurinhas que têm um preço médio de 15 euros e abrange quase todas as licenças que estão relacionadas com Comic Con estão relacionadas com o cinema, com Netflix, com videojogos, com séries de animações, etc vocês sabem, vocês conhecem, se calhar tão bem como eu, a Funko e a Funko é uma das grandes empresas que se calhar tem um dos espaços maiores na Comic Con e este ano apresenta 60 novas pop figuras exclusivas para várias lojas, para várias entidades incluindo a FNAC, que vai ter então entre Agosto e Setembro, as figuras de Lady Alina Tyrell e não sei se isto está bem bendito, não é? Porque não vejo que queimam tronos e também a fantástica figura dourada de Vegeta Portanto, Vegeta SuperSign são estas duas pop figuras que vão chegar exclusivas à FNAC de Portugal às outras FNACs também, mas se quiseres esta figura ela tem um preço médio de 19,99 euros são figuras exclusivas e pode ser que contém a FNAC.pt Ok Adiante Como a Funko está bastante presente em merchandising e através deste tweet o que é que nós podemos o que é que nós podemos ficar a saber? Finalmente vão chegar as figuras pop de Fortnite Fortnite já está nas consolas Xbox e Playstation igualmente na Switch está nos telemóveis brevemente nos Android e por agora nos iPhones e temos também o Fortnite nos PCs que é onde tem se calhar a maior legião de fãs a melhor legião de jogadores, digamos assim saiu a nova season season 5 que é relacionada então com portais e viajes no tempo ou qualquer coisa assim do género mas há muita skin relacionada também com o Save the World há muita skin que pode virar muito personagem das 5 seasons que já saíram para Beta Royal e duas figuras que encontramos então no Save the World há muita mas muita pop que pode sair deste fruto desta colaboração, desta parceria então de Funko com a Epic Games Epic Games está no auge dela Nunca o Cliff pensou que um jogo daqueles inserindo o modo Beta Royal depois de Pudge B ser um sucesso Epic Games tornar então o jogo do Cliff que ele próprio abandonou para criar então outros jogos incluindo the Law Breakers e depois foi criada outra porcaria de esportes radicais em um lado Beta Royal mas isso não interessa portanto está no auge está a facturar bilhões com compras in-game nomeadamente skins nem sequer é o passo de batalha são mesmo as skins são 20 euros cada skin de lendária e por semana supostamente saem por semana sim por semana supostamente saem 4 ou 5 e portanto desta parceria entre a Funko e a Epic Games vão resultar para serem lançadas já durante o Natal vocês podem já adquirir estas figuras no Natal de 2018 entre o dia da Ação de Graças e o Natal nos Estados Unidos portanto naquele período também vão chegar aos outros países as primeiras 8 figuras pop de Fortnite incluindo o Rex que é a imagem promocional então desta colaboração entre a Funko e a Epic Games eu quero saber aí nos comentários que personagens ou skins vocês gostariam muito de ter em modo pop em modo Funko pop porque são figuras muito fixas e certamente ficam bem e para os amantes de Fortnite certamente vai ficar a matar e isso é o que o presidente da Funko Brian Mariotti disse portanto esta coleção é para celebrar então a incrível a fantástica a popularidade e pronto e significância e culturado nos videojogos que a Epic Games fez e que Fortnite criou então o ano passado e este ano é para celebrar também o primeiro aniversário de Fortnite e atenção que vamos ter eventos já no dia 24 e esta é uma coleção que tinha mesmo que acontecer mais tarde ou mais cedo porque Fortnite está no auge como eu já disse portanto Natal 2018 Fortnite e Funko Pop não tenho mais nada a dizer apenas deixem aí nos comentários que figuras gostavam de ter baseadas em skins e personagens do jogo se ainda não segues o canal está na hora de o fazeres não é preciso pagares pela subscrição não é preciso passo de batalha sequer mas podes desbloquear consoante o número de vídeos que vais vendo e os apoios que vais dando podes desbloquear ainda mais vídeos e um suporte da minha parte fenomenal ok já me estou a largar um pouco mais mas estou radiante com esta ideia de ter Funko Pop de Fortnite e vocês não? se o vídeo vai terminar portanto não te esqueças de partilhar na web e aí e aí e aí e aí e aí Beata, beata